O canal Outra Liga, tenho o prazer de falar com mais um personagem de futebol no Irã. Nessa temporada acabei tendo a sorte de falar com o pessoal que integrou a campanha do Persepolis e que, poxa, consagrou treinadores brasileiros e comissão técnica brasileira. E aí, na metade, diria talvez, do campeonato, chegou você e consagrou a posição de goleiro por lá, né, Luan? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade aí. É um prazer estar falando contigo, enfim, de uma liga tão distante da nossa realidade, vamos dizer assim, né? Mas uma liga que está entregando muito. Me surpreendeu positivamente tudo que eu vivi lá, nesse curto período que se passou de final de temporada. É, eu fiquei muito curioso. Quando você foi anunciado, até vi, Nossa, que legal, um goleiro brasileiro na região, que não é muito comum. Não é comum no Iraque, no Irã, nem nada assim. Mas na Arábia, você vê, às vezes, ainda é bem pouco, né? A regra até vai mudar lá. Acho que só na principal liga vai poder ter goleiro. E quando eu vi, falei, nossa, tomara que dê certo, porque goleiro brasileiro custa. Nem todo goleiro brasileiro é bom, mas o Brasil produz goleiros muito bons. E você já vê de uma bagagem enorme, né? Mas eu fiquei curioso. Como é que chegou esse convite pra você ir pro Irã? Porque todo mundo sempre me conta umas histórias assim, do nada. É, foi mais ou menos assim também, cara. Foi logo em seguida da minha rescisão no Curitiba, né? Fiquei um tempo ali sem clube, não engatilhei nada, até pra resolver minha situação lá. E acabou vindo o convite, cara. Vindo o convite, assim, a primeiro momento fiquei meio apreensivo. Bah, será? Será que é o melhor caminho? Aí as oportunidades que surgiram aqui no Brasil, não mexer os olhos. Enfim, diante de todo o calendário que a gente vive aqui, diante de toda a pressão, enfim. Que a gente já conhece, que é o futebol brasileiro. Cara, vou arriscar, vou arriscar. Conversei com a minha família, conversei com a minha esposa. Não foi fácil, não foi uma decisão fácil. Mas, a partir do momento que eu cheguei lá, cara, eu vi um país totalmente aberto, totalmente bom, assim, vamos dizer, nesse sentido, pra gente poder desenvolver o nosso trabalho, cara. Me surpreendeu positivamente todo esse período que eu passei lá, de pouco mais de dois meses, dois meses e meio, mais ou menos. Porque você foi jogar no Nassarja em Mazandarã, e sei lá, o pouco que a gente imagina de Irã, a gente ouve falar, talvez, de Teirã, e tem time grande em Teirã, tem time grande em Esfarrã, a tua região, eu não conhecia nada, eu não conheço nada, é muito diferente do que, eventualmente, a gente imagina, né? Sim, exatamente. É que, na verdade, são províncias, né? Mazandarã é uma província, e fica, mais ou menos, umas duas horas de carro de Teirã. O meu time, na verdade, ele não tem estrutura em Mazandarã, a estrutura de treinamentos, ele tem o estádio, na verdade, a gente joga em Mazandarã, mas a estrutura de treinos, a gente, enfim, a sede do clube mesmo é em Teirã, então a gente fica a semana toda treinando em Teirã, o clube é em Teirã, como eu falei, e a oficina de semana, quando o jogo é em casa, a gente vai para a Mazandarã, o dono do clube é um dono. O dono do clube é um dono. O dono do clube é um dono de casa, você tem que viajar para casa, né? É, mas o que facilita que o dono do clube é dono de uma empresa aérea, então ele disponibiliza a aeronave, então a gente vai tranquilo, então não tem maiores problemas em relação a isso. Mas é só questão de deslocamento mesmo que a gente acaba viajando toda semana, né? Para jogo em casa e jogo fora. É, não tem como, né? Só se der a sorte de pegar o Persepolis, pegar o... Exatamente. O que mais vai pegar? Vai pegar o Stegal. O Stegal, né? É, e alguns outros times menores que cediam lá em Teirã também. Ah, então na verdade você acabou ficando em Teirã, que tem tudo, no fim das contas, né? Exato, exatamente. Aí facilita um pouco a adaptação também, a cidade é capital, né? Então tudo o que a gente precisa está ao nosso alcance, assim. Então facilitou um pouco a adaptação também nesse começo. Agora, eu não sabia dessa situação do Curitiba, que você tem um currículo... Você surge numa época do Figueirense, cara, que só gerou muito cara bom, em todas as posições. Passou por um monte de clube aqui de massa, só que acho que o Brasil é complicado, e às vezes o clube que está com mudança é mais complicado ainda, né? Mas você tinha clareza que o teu time estava numa situação difícil no Irã, né? Exatamente, exatamente. Peguei, vamos dizer assim, todos os times aqui no Brasil foram... Uma questão política, internas, foi mais ou menos nesse sentido. Surgiu no Flamengo, Flamengo nessa reviravolta para ser o Flamengo que é hoje. Fui muito bem lá, por questões, enfim, extracampos, acabamos... O Figueirense não aceitou a forma que o Flamengo queria pagar, enfim, algumas situações que acabaram não acontecendo. Aí, no esporte, a mesma coisa. Muita questão política, foi o ano que também eu consegui dar uma guinada na minha carreira, os anos, né? Enfim, a partir dali... Acho que o ano que ficou bem conhecido com muita gente, né? Nesse ano do esporte, que muita gente conheceu, porque você jogou o ano inteiro, né? Exatamente, exatamente. Fiz a Série A daquele ano, foi muito bem. Então, foi um dos goleiros, um dos melhores goleiros do campeonato, o da Série A, acho que foi 2020, 2021, a temporada que teve o Covid no meio ali, né? Então, a partir dali, as coisas começaram a andar na minha vida, assim, vamos dizer assim, né? Aí, Atlético Goianiense, fui bem, fomos campeões estaduais, acabou que eu não tive uma grande sequência. Aí, Fortaleza, veio o convite de Fortaleza, acabou que eu não consegui jogar lá. Aí, veio o convite do Curitiba, onde tinha a perspectiva maior de jogo e tal, mas teve essa questão de venda para a SAF, enfim, toda essa transição que foi bem conturbada, ainda se perdura, né? Porque a pressão ainda continua ali, de certa forma, em relação a tudo isso. E daí, até então, veio o convite do Nassage, que, como eu falei anteriormente, foi bem apreensivo, né? Por tudo que a gente viu e ouve falar na mídia e tudo mais, mas a partir do momento que a gente tomou a decisão de... que eu cheguei lá, eu vi coisas totalmente diferentes que a gente vê e ouve na televisão, enfim, na mídia em si. É um país super acolhedor, pessoas extremamente acolhedoras, simpáticas, que querem te ver bem, que querem te ver feliz. E eu me senti muito abraçado, assim. Pais seguro. A gente acha que, ah, veio essas notícias de guerra e tudo mais. É um país extremamente seguro. A minha esposa, depois de um tempo ali, depois de um mês que eu estava lá, ela acabou indo para lá com o meu filho. Ela... A gente conversa, assim, em relação a tudo, né? Ela fala, olha, aqui eu me sinto muito mais seguro do que eu me senti no Brasil. Aqui eu posso andar na rua tranquilamente, que eu não fico com medo de ser assaltada. Jogos, enfim. Acaba que ela não pode frequentar todos os jogos, porque tem essa questão cultural, mas questão de adaptação também. Então, e exatamente essa pressão extracampo, né? Porque aqui no Brasil se tornou uma coisa absurda, assim. A tua vida pessoal, como até uma entrevista agora recente que eu ouvi do Willio, o Abel Ferreira até comentou, a tua vida pessoal se torna refém da tua vida profissional. E, cara, nós que somos pais, que temos uma família, queremos dar o melhor para a nossa família, chega um momento que a gente já não suporta mais tudo isso que acontece, sabe? A gente quer buscar outros caminhos. E foi esse o caminho que eu escolhi. Graças a Deus, as coisas têm fluido da melhor maneira, a gente está muito feliz. É, porque... Não, fluiu tão bem que na minha parceria com o pessoal do Garcia Infos lá no Instagram, a gente colocou você como um goleiro destaque um mês, porque você cimentou o gol, praticamente, né, Félix? Um time que precisava sair do buraco, você ajudou esse time a sair do buraco. Exato, exato. Quando eu cheguei lá, eu vi um time, assim, abatido. Não era um time ruim pela colocação que eles estavam. É um time jovem, não tão tradicional como os grandes, né, mas um time bem jovem. Vamos fazer uma comparação aí. Estilo Red Bull Bragantino, que busca jogadores jovens, enfim. Mas com muita qualidade. Só que eles estavam sem confiança. Sem confiança por muitas coisas que já vinham acontecendo durante o ano. Perderam uns dois, três goleiros na temporada por lesões, por questões internas. Enfim, quando eu cheguei, eu tive essa sensação. Mas, como eu fui o único estrangeiro do time, talvez eles me viram como uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, para, de certa forma, poder recuperar a confiança de jogar. e, de certa forma, foi assim que as coisas foram acontecendo. Super felizes, me abraçavam, tentavam se comunicar da forma que davam comigo. Alguns falam inglês, eu arrisco um pouco do inglês e a gente ia se comunicando dessa forma e eu sentia isso deles. Que acabou que eu trouxe uma confiança para eles onde eles pudessem confiar, principalmente, no meu trabalho, porque eu estava ali por aquilo. E, dentro de campo, eles pudessem também realizar o trabalho deles. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Graças a Deus, eu pude ajudar. Então, e o time, consequentemente, conseguiu engatar uma sequência de vitórias, resgatar a confiança mesmo que precisava para sair daquela situação incômoda que a gente se encontrava no momento da minha chegada. E você chega na janela no meio da temporada lá. Chegou muito mais gente também nessa época? Não, só chegou eu, cara. Só foi eu mesmo. Foi ali agora. Na verdade, não foi no meio da temporada. Já foi na reta final. Faltavam 10, 9 jogos para acabar a temporada. Aí teve a lesão do goleiro deles lá, o principal, que vinha jogando. Teve um problema de joelho. E, enfim, eles precisavam resolver o problema de gente, vamos dizer assim. Então, eu estava livre. Eu já não tinha mais o contrato com o Curitiba. E foi a solução que encaixou. E, graças a Deus, deu certo aí também. É, porque, ou seja, não tinha um staff brasileiro, não tinha nada. Você foi com a cara, com a coragem. E o jogo lá, ele é muito equilibrado, né? Tipo, por mais que o time esteja abaixo na tabela, todo jogo, tirando talvez agora essa temporada que foi um pouco exceção do Persepolis, que conseguiu impor um volume de jogo diferente, mais ataque, é muito equilibrado, né? Não sei o que você fez específico. Claro, obviamente parou de tapar o gol, mas um cara isoladamente, sem falar o idioma dos caras, mudar a cara do time, assim, acho incrível, né? Pois é, foi bem especial, assim, e eu estava parado, né? Eu estava treinando a parte e depois que eu saí do Curitiba acho que eu fiquei um mês e meio mais ou menos parado, só treinando a parte, fazendo trabalho de academia, chegou lá, treinei duas semanas e foi para o meu primeiro jogo. E foi onde as coisas realmente aconteceram, assim, porque tive total apoio, principalmente da comissão técnica, eles me abraçaram, assim, de uma forma bem especial, coisa que eu nunca encontrei aqui no Brasil, assim, desde a comissão, todo o staff do clube, os jogadores em si, foi especial, assim, sabe? Onde eu me senti, assim, em casa, desde o primeiro momento que eu pisei lá. Então, acho que isso facilitou, facilitou para eu estar tranquilo, poder desenvolver meu papel e poder ajudar. E foram nove jogos, foram, tive, logo de sequência, foram três clinchits, seguidos, como, saindo como o melhor em campo. Então, eu acho que a partir dali gerou uma confiança de todo mundo, onde também eles tiveram a confiança para poder desenvolver o trabalho deles, né? Consequentemente, resolveram na frente, porque eu em si, eu posso empatar o jogo, mas fazer o gol, eu não faço. tem que ser muito louco, às vezes, não cair um escanteiro no último lance, né? É, mas foi, foi bem legal, assim, foi bem bacana, a torcida também me abraçou de uma forma espetacular, toda hora me mandando mensagem, pedindo minha renovação lá, enfim, foi bem especial, bem legal mesmo. Porque, assim, a repercussão, pelo menos no Instagram que eu mantenho e do Garcia, foi um negócio louco, quando a gente colocou você lá em destaque, que eu sei, tipo, a gente sabe que tem três gigantes no país, de torcida de massa, mas eu não imaginava, por exemplo, do teu time uma repercussão grande, assim, é porque acho que o iraniano ele é fanático por futebol, né? É, é muito fanático, principalmente lá o Nassar, porque é um time muito tradicional lá, né? Não é um time considerado grande, enfim, super estruturado como o Persepolis, Farram, o próprio Tractor, o Estegal, não é tão estruturado, assim, vamos dizer assim, mas tem uma torcida gigantesca, então, é um time muito tradicional, um time muito antigo, e a cidade vive e respira o futebol, né? Então, eu acho que isso auxiliou também nesse marketing e toda essa repercussão que teve a minha ida pra lá. É, porque, e cara, nesses times dessas outras duas cidades que você mencionou, acontece bastante, chegar um cara pra, no momento que precisa salvar o clube e salvar de fato, pô, você deve ter ganado um respeito absurdo no Norte de Irã, né? Exato, exato. Foi, cara, vamos dizer assim, que foi, acho que o momento mais especial da minha carreira, assim, no esporte foi muito legal, foi, a torcida me abraçou muito, a partir do momento que eu assumi o gol naquele ano ali na reta final da Série B, depois o ano seguinte também, mas eu acho que teve uma diferença muito grande da forma como foi abraçado lá no Irã também, sabe? As pessoas, o carinho, crianças, enfim, idosos, não falando a língua, sentia no olhar deles, assim, sabe? Aquela esperança, aquele carinho que eles queriam me passar, aquele sentimento de, enfim, de poder de alguma forma me agradecer por eu estar fazendo o meu trabalho, assim, e realmente isso era uma coisa que me arrepia, no estádio, assim, foi muito bacana também, toda vez que eu entrava em campo, para aquecimento, a interação com a torcida, foram momentos bem especiais, assim, que com certeza vão ficar marcados na minha vida, enfim, para o resto da minha vida. porque, assim, eu faz tempo que eu não entrevisto jogador que tem uma solididade legal em Série A, Série B, mas eu costumo dizer que esse é talvez o perfil mais difícil de sair do Brasil, porque muita gente que está em uma divisão mais abaixo quer sair do Brasil, porque as ofertas quando saem, é difícil dizer não, para quem não está mais, sei lá, no Flamengo, no Corinthians, nesses gigantescos, de salário gigantesco, só se for um clube famosão na Europa, mas esse meio é muito, acho muito difícil sair. você teve muita proposta ao longo da carreira para sair do Brasil? Cara, para sair do Brasil, não, não, eu tive, foram coisas mais internas aqui mesmo, eu não tive poucas para sair do Brasil, assim, depois do esporte, até teve algumas, algumas sondagens, algumas coisas, assim, mas propostas, efetivamente, não tive, assim, essa foi a principal e a certeira, vamos dizer assim. Porque você, pelo que eu vi, não sei se é fato ou não, você tem passaporte europeu também, certo? Ou não? Tem, tem, eu sou naturalizado também, italiano. O que para a Europa abria muita porta, mas é que você estava em clubes, você sempre teve um clube bom aqui no Brasil, o problema é que é insalubre, é tenso jogar em clube de massa aqui no Brasil, né? É, 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 tem toda, tudo que envolve, né, cara, é muito bom, é, óbvio, não dá para, para negar que é especial, né? Eu passei por grandes clubes, e, mas, o que traz também, por estar em um grande clube, nem, nem, nem tudo são, são flores, né? A pressão, tudo que tu precisa abdicar da tua vida para poder, é, responder dentro de campo, é, é um pouco complicado, assim. Então, isso foi, uma certa forma, um escape, assim, para a minha vida, porque eu sempre, sempre gostei de estar com a minha família, sempre gostei de viajar, de fazer minhas coisas, extra campo, assim, mas, sempre foi muito tranquilo em relação a isso, mas, sempre gostei de sair para jantar com a minha esposa, poder fazer essas coisas do dia a dia, de uma pessoa comum, é, é, ter uma vida, extra campo, para até, para conseguir desopilar um pouco, né, sair um pouco daquela rotina, enfim, e, aqui no Brasil, já estava ficando insustentável, como está, né, o que a gente mais vê na, em todas as entrevistas, e tudo, tudo que a gente ouve, o pouco que eu vejo hoje em dia, disso, é, reclamando de calendário, reclamando de, que tu não pode sair na rua, tu não pode ir no mercado, tu não pode sair para jantar com a tua família, tu não pode comemorar a data do aniversário do teu filho, é teu filho, sei lá, um pouco maior, já, recebendo mensagens de torcedor, que, que vão fazer isso e aquilo com a tua família, isso, cara, isso não é vida, não é vida, não é a vida que eu quero para a minha família, não é a vida que eu quero para mim, é, eu quero ser, óbvio, eu quero ser um exemplo para o meu filho, mas que, que ele cresça, saudavelmente, num ambiente que ele possa ser, ser feliz, e, crescer, enfim, se desenvolver, sem essa loucura, que é, a vida, digamos assim, no futebol, aqui no Brasil. É, eu vejo, principalmente, quando o atleta tem família já, o quanto impacta ter essa oportunidade fora, em quase maior parte do mundo, não que todo lugar no mundo vai ser, mas, que acaba tendo um equilíbrio um pouco melhor, né, dentro de campo e a vida como ela é, de fato, né? Exatamente, exatamente, tipo, financeiramente, valeu muito a pena, e, extra campo ainda mais, porque eu estou muito mais tempo com a minha família, estou muito mais tempo com o meu filho, que tem dois anos, estou em casa com ele, enfim, todo dia, saio para treinar, mas retorno logo, enfim, eu posso fazer as coisas, eu posso levar ele no parquinho para brincar, eu posso fazer ele dormir, eu posso dar banho nele, as coisas do dia a dia de uma pessoa comum, que, aqui no Brasil, passava, sei lá, três noites em casa, numa semana, é, perdia data comemorativa na escola, enfim, todas essas coisas que, uma pessoa normal pode fazer com sua família, né? E a gente não tinha essa oportunidade. Agora, nesse pouco tempo, então, de ir, mesmo com nove jogos, que resultou em só dois meses, alguma coisa, deu para conhecer, de fato, lá? Deu para ver essa vida além dos gramados? Um pouco, um pouco, assim, mas saindo para jantar, enfim, ter esse dia a dia, enfim, na cidade, assim, mas cidades em si, eu não consegui conhecer nenhuma, mas eu tive, eu tive um contato, sim, a cultura totalmente diferente da nossa, é tudo uma questão de adaptação, assim, né? Então, mas minha esposa também se adaptou super bem, o pouco que a gente passou lá, nesse curto período, ela já sentiu, assim, como é que é a cidade, como é que é a questão da vivência no dia a dia, enfim, agora, se acabar retornando para lá, vai ser essa questão de procurar escola, daí, que a gente vai ver mesmo como é que é viver lá, né? Que até então, como foi esse curto período, foi meio que uma, um estágio, vamos dizer assim, né? Para elas, para eles. Então, vamos ver como é que vai acontecer aí, na sequência, mas espero que possa retornar, e principalmente eles possam estar felizes, que é o meu principal objetivo. É, porque de Irã, pelo menos atualmente, tem jogador que está no Tractor há duas temporadas, os Marlós ficou duas, acabou saindo, não sei para onde vai, mas nem tem tanta referência, assim, para consultar de brasileiro por lá, hoje em dia. É, então, antes de eu ir, eu até tinha contato com o treinador de goleiro do Persepolis, que ele foi o meu treinador no esporte, naquele ano que eu joguei, o Jorce. Ah, o Jorce, ele passou aqui, né? Isso. Então, ele era, era o treinador de goleiro, não conhecia realmente ninguém lá no Irã, então, a referência que eu tive foi as palavras dele. Então, não tinha muito, mas acabou que a gente chegou lá, conheceu o Osmar, enfim, toda a comissão dele, conheceu alguns outros jogadores dos outros times, e agora a gente está mantendo contato, assim, e dá para ter uma real noção do que é viver lá, né? Então, retornando, vamos dizer assim, é o que, a gente vai realmente se adaptar à vida no Irã, né? Até porque o Jorce também não estava tanto tempo, está o dobro do tempo, o que também é pouco ainda, né? Exatamente, exatamente, já chegou no meio da temporada, então, vamos ver essa volta aí, como é que vai ser, mas acredito que vai estar tudo certo, acho que o principal é a família estar feliz, a gente estar feliz, fazendo o que gosta, sendo acolhido por pessoas extremamente, acolhedoros, né? Pessoas que querem a sua presença, então, isso é o mais importante, assim, acho que facilita toda essa adaptação. É, porque, na verdade, você criou um problema, né? Que mercado você ter no Brasil, você só não aceitou as propostas, que achou que não compensava, você abriu um mercado enorme agora, nesse mundo, né? Do Oriente Médio, né? Exato, exato, esse foi um pouco da minha visão também, na ida para lá, né? A gente vê, ouve falar muita coisa, a gente sabe que é pouco explorado esse mercado asiático, esse mercado do Oriente Médio, aqui para o brasileiro, principalmente da minha posição, então, foi um passo na minha vida, assim, meio no escuro, né? Vamos dizer assim, mas que deu certo, que deu certo, agora olhar para frente, né? E ver o que pode pintar aí para a sequência. É, porque eu falei há um ano e pouco, acho dois, talvez com o Gustavo Wagner, nem quando eu tinha ido para o Tractor, tinha ido super bem, e os caras fizeram questão de renovar com ele, porque, pô, esse era por muito pouco, não beliscou de novo uma vaga no topo, mas, está super bem consolidado lá, de repente, vira até o caso também, como goleiro, né? Exato, essa é a expectativa, assim, a primeiro momento, óbvio, vamos voltar para lá, ver como é que funciona tudo, realmente, a vivência, se acabar voltando para lá, né? Ver como é que é a vivência do dia a dia, como eu já comentei, e, após isso, ver os próximos passos, mas a ideia é permanecer lá por muito tempo, ver como é que as coisas vão evoluir, tomara que dê tudo certo, para que siga os passos aí da galera que está lá já, tem o próprio, é, no Fuland, já, como é que eles chamam, Zinha, não, não é Zinha, Chimba, o Chimba, está há 12 anos lá, é um atacante, jogou pouco aqui no Brasil, pode ter que falar com o Chimba, mas o Chimba é mais discreto, é difícil falar com ele, ele é mais tranquilo, é mais, é, jogou pouco aqui no Brasil, acabou indo para lá, 12 anos lá já, falando o Farsi super bem, até o nosso último jogo foi contra eles, ele já desenrolando com o juiz, com o árbitro, eu olhei para ele, pô, está mandando bem e tal, 12 anos aqui já, e facilita tudo, mas, são escolhas, escolhas que, às vezes aqui é uma pessoa desconhecida, que no Brasil pouca gente conhece ele, e lá é um cara super conhecido, acho que até naturalizado, iraniano, ele já é, acho que já até jogou pela seleção, o cara, enfim, super consolidado lá, e está com 42 anos já, eu acredito, eu acho que é isso que ele tem, e está lá jogando, é alto nível ainda, enfim, feliz. É, tinha até esquecido dele, porque foi um dos primeiros caras que eu tentei, eu tentava marcar, não saía, não saía, e é o que você falou, o pessoal pode não conhecer nem o clube dele, mas o clube dele tem um belo estádio, tem uma estrutura muito boa também, não é, é tradicional, mas não é dessas gigantes, o que mostra que o futebol é grande lá. Sim, é muito grande, é muito grande, me surpreendeu isso, porque, enfim, sei lá, de 15 clubes que tem a Liga, 10 tem estádio próprio, estádios modernos, de arenas de Copa do Mundo, enfim, tem estrutura para, enfim, bater de frente, como o Alain Lá, até o meu time, ele foi campeão da Copa, e garantiu a vaga para a Champions, acho que foi ano passado, e jogaram, bateram de frente com o Alain Lá, o de Neymar, Malcom, enfim, toda essa galera de Brasileira que está lá, jogaram no estádio ali de, porque na minha... Foi o jogo inaugural da Champions, não foi? Foi, foi na Champions, foi lá no estádio principal, lá de Teran. O que mostra como é difícil, bom, o próprio a Champions aí, tendo um time campeão do Emirados, mostra que é equilibrado para caramba, o pessoal às vezes não conhece, então é... O mercado é muito grande, mas não tem muita divulgação da mídia massificada. Apesar de, por ser um país muito fechado, acaba que não tem tanta informação aqui no Brasil, enfim, para outros países, de como é o futebol em se lá, então, só quem vai para lá realmente vê, que acaba tendo essas informações, mas é um futebol extremamente organizado, com grandes clubes, grandes estádios, estruturas bem legais mesmo, que tu consegue trabalhar, tu consegue ter uma tranquilidade para desenvolver o seu melhor sempre. Agora, sem falar o idioma, não tendo outro estrangeiro, como é que você se virou em campo? Porque é muito diferente o jogo para o goleiro, que eu nunca tive a oportunidade de perguntar para alguém que joga num gol no Irã, nem no Iraque, eu sei que o jogo é muito embolado, é difícil de jogo sair, mas para o goleiro eu não tenho ideia. Sim. Cara, o nosso papel fundamental ali é não tomar gol, né? Então, isso, beleza, tudo certo, mas eu sou um cara muito comunicativo, eu gosto de me comunicar dentro de campo. Acabei aprendendo algumas palavras lá, as essenciais, o que me facilitava também, que os meus defensores falavam inglês, então, ajuda um pouco, né? E com isso também tem o nosso tradutor lá, ele tem o nosso preparador físico é italiano, então, quando eu cheguei já tinha esse tradutor do inglês que eu só auxiliava ele, então, acabou que a gente ficava, nós três juntos sempre, ele traduzindo tudo o que o técnico falava, tudo o que ele nos passava, e da mesma forma, quando eu queria dar alguma informação para os meus defensores, ele me auxiliava nesse sentido, ali dentro de campo, é a linguagem do futebol, a linguagem do futebol é uma linguagem meio que mundial, então, não tem muito erro, a gente na mímica, na forma dos gestos, ali na forma que dá, todo mundo se entende, foi assim que as coisas foram fluindo, cara, deu certo, deu certo. Se não estiver falando besteira, é um futebol de muita bola lançada na área, né? Muita bola lançada na área, de muito contato físico, muito pegado, assim, nesse sentido, algumas divididas até, um pouco impressionantes, assim, mas sem ninguém sair machucado, enfim, nada desleal, mas é um futebol um pouco diferente, assim, não é tão técnico, mas é um futebol muito pegado. Embora eles tenham técnica, é que o jogo realmente é diferente. Exatamente, o jogo acaba se desenvolvendo para outro lado, não que eles não tenham técnica, porque eles têm a técnica, eles sabem jogar a bola no pé, enfim, acaba, é o estilo de jogo que é um pouco diferente realmente do nosso, assim, não tem essa importância de botar a bola no chão, para eles é jogar e fazer gol, vamos ver o que vai dar. Então, é mais nesse sentido, assim, mas embora eles tenham técnica e queiram estacar a bola, acaba, o jogo acaba se desenvolvendo para outro lado, assim. Por isso que eu tinha tanta curiosidade, quando você foi anunciado, que eu pensei, caramba, o cara vai num clube que está precisando escapar lá de baixo, o futebol que é puta diferente, é uma questão de vontade também, e sorte, obviamente também, Porque, adaptação, adaptação, a gente tem que se adaptar ao que a gente, o que a gente está vivendo, da mesma forma, eu estou no teu trabalho, sei lá, se tem algum, alguma troca de emprego, tu vai se adaptar ao que, ao que tem que se adaptar, então, é, foi assim que as coisas foram, foram indo, é, auxiliei da forma que deu, que dá, do meu futebol, é, com a técnica que o brasileiro tem, podia querer jogar um pouco mais com a bola, do goleiro em si, agora, o futebol moderno, de querer jogar com essa defesa, acredito que contribui muito para isso também, então, ali, do meio, para o final, ali, dos jogos, desses nove jogos, eu já senti que o meu time já, já tinha a confiança em mim, para poder realizar aquilo, quando eu cheguei, não, quando eu cheguei, era, bola para o alto, e vamos lá, é, seja o que Deus quiser, dali, já não, o treinador já viu o meu estilo de jogo, viu que eu gostava de jogar com o pé, então, já foi moldando o time para aquilo, de ter um pouco mais a posse de bola, de ter mais tranquilidade, de poder desenvolver mais o jogo, e não ficar naquela loucura, de bola para o lado, e bola para o outro, sabe, foi onde as coisas foram evoluindo gradualmente, então, eu acho que pude contribuir, tanto na defesa, quanto em realizar, enfim, todo esse trabalho dentro de campo, que auxiliou nessa, nessa nossa retomada aí também, né. Pô, legal, vamos ver como vai ser agora, é uma época que muita gente está de férias, você está de férias, né, então, agradeço sempre todo mundo que abre a sessão, nessa janela, que é um período que, pô, o jogador quer totalmente desligar do esporte, só para bater um papo, e se for para lá de volta, poxa, que seja muito sucesso, muita felicidade, principalmente para a torcida, né, porque, você vê, o próprio, o próprio Osmar, que foi campeão, se destacou tanto que saiu, né, recebeu proposta para outro lugar, porque o mercado, o mercado iraniano é forte, para a região é muito forte, é muito forte, e você chama a atenção, por lá, né, sim, sim, não, tem tudo para a gente voltar, vamos ver como é que vai desenrolar as coisas aí, aproveitar esse tempo de férias também com a família, poder curtir um pouco eles, e depois que as coisas estiverem encaminhadas, se for para voltar, voltar com tudo aí, para que a gente possa continuar, né, o que a gente iniciou agora, nesse começo de ano, possa continuar aí, quem sabe até melhorar mais, se destacar ainda mais, para poder, enfim, o clube alcançar principalmente todos os objetivos que tem para a próxima temporada. É, porque a sensação que eu tenho é que realmente é um detalhezinho, outro no jogo que decide o vitorioso, né. Exatamente, exatamente, então, ter esses, atenção a esses detalhes, para que a gente possa, enfim, desde o começo já ter uma regularidade, para não sofrer tanto no final, e quem sabe beliscar, beliscar uma Champions, enfim, quem sabe até, brigar ali em cima, pelas cabeças, para que a gente possa, enfim, ter realmente um sucesso maior do que foi essa temporada passada. E a gente está bem otimista, assim, porque o time também, pelo que eu tenho visto, assim, eles têm mantido a espinha dorsal do time, assim, vão ter poucas saídas, então, agregando algumas peças, com certeza, a gente vai, se for na minha continuidade lá, vai ser bem legal, e, com certeza, a gente vai poder desenvolver um bom futebol aí, para beliscar alguma coisinha melhor lá. Bom, tomara, eu costumo dizer que o canal é pé quente, e na entrevista eu jorce, nessa temporada, foi o único que eu entrevistei, o time arrancou e foi campeão, isso foi campeão, coisa boa é para você por lá, né? Pois é, a gente que deu título para eles, assim, de certa forma também, porque eles estavam ali brigando com o Estegal, o Estegal estava em primeiro, e eles em segundo, o Estegal em primeiro, eles em segundo, sempre ali, rodada a rodada, né? É, o Estegal ganhou sempre no finalzinho, né? É, aí o Estegal foi jogar contra a gente, a gente empatou 0x0, o Persepolis ganhou, foi onde eles conseguiram passar o Estegal. É, foi na penúltima rodada, né? Foi, foi, foi na penúltima ou antepenúltima, e a partir dali que só foram continuando as vitórias, que já vinham acontecendo, mas a gente que tirou os pontos do Estegal aí, que fizeram campeão. Isso que eu falo, que a atenção você chamou lá, do teu clube e dos outros também, porque parou o cara que era líder. Exatamente, vamos ver como é que vai dar a sequência aí, mas tem tudo pra ser uma coisa bem legal. Com certeza vou estar acompanhando, como já acompanhei essa temporada, mais uma vez, fui feliz demais de poder bater esse papo contigo, num período que, com certeza você nem imaginava, mas abriu uma porta gigantesca na tua carreira, que é algo que você queria há muito tempo, né? Tipo, o clube dessa condição de ter continuidade, ter mais tranquilidade, poder trabalhar, fazer o que você gosta, e tá feliz, né? Exatamente, eu acho que é o que todo jogador procura, né? Ter tranquilidade, ter tempo com a família, é óbvio, a gente quer o financeiro também, a gente trabalha pra isso, principalmente pra dar essa tranquilidade pra eles, mas acho que, de certa forma, eu tô encontrando a junção de tudo, né? A tranquilidade pra trabalhar, poder estar mais tempo com a família, não deixando de lado o financeiro também, então as coisas estão fluindo tudo da melhor forma, espero que a continuidade possa ser bem legal, e bem vitoriosa, principalmente pra seguir os próximos passos aí, né? E ver a sequência da minha carreira, pra que as coisas fluem da melhor maneira possível. Pô, maravilha! O canal fica aberto aqui pra você contar mais histórias muito boas como essa, e eu gosto de usar o canal, principalmente porque boa audiência do canal é atleta, pra olhar esses outros mercados, eventualmente mais goleiro sair do Brasil, porque tem muito goleiro bom, primeiro, segundo, terceiro goleiro, quarto goleiro de time, e que falta chance, né? Aqui no Brasil. Exatamente, falta oportunidade, eu acho que goleiro precisa jogar, né? E eu tô numa idade, eu já estava numa idade que eu precisava jogar. Aqui no Brasil, as oportunidades que apareceram não foram boas, não foram interessantes pra mim, então, busquei outros caminhos. Alguém tem que abrir a porta, vamos dizer assim, né? Eu acho que lá, de certa forma, fui eu, as informações que eu tive de lá, teve, eu acho que um goleiro brasileiro que foi lá, então, mas enfim, de certa forma, abrir novas portas pra que, enfim, novos goleiros, ou seja lá, ou em outro lugar, possam também ir por esse lado, porque a gente tem muitos goleiros bons, acabam não jogando, porque goleiros jogam só um. Então, às vezes a gente fica nessa expectativa, ah, jogar, 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 no clube que tá sendo o segundo, o terceiro goleiro, acaba que a gente perde muitas oportunidades e muito tempo de vida, de vida, digo, profissional, né? Porque são valiosas, a nossa carreira é curta. Então, buscar esses mercados alternativos é uma possibilidade que pode abrir grandes portas, e como tem feito na minha vida também. Foi uma surpresa muito grande e, consequentemente, agora dá sequência pra que as coisas fluem da melhor maneira possível. E, principalmente, o pessoal que me vê, que me assiste, e vai ter a oportunidade de ver essa entrevista também, possa ter mais confiança e seguir por esse caminho também, se assim for, da sua vontade também, né? Sim. Eu digo aqui que no próprio canal, que tem três anos e meio, há uns dois, eu falei com o Maringá, que tinha sido o primeiro goleiro lá na Indonésia, foi campeão, foi super bem, abriu porta pra outros, os outros também estão super bem. Então, poxa, abriu seu caminho, né? Exatamente, exatamente. A gente acaba, às vezes, sonhando com muitas coisas que no Brasil fica difícil, assim, e acaba perdendo muitas oportunidades. E eu sempre falei pra minha família, assim, meu professor, óbvio, eu tinha o sonho de jogar na Europa, no grande clube da Europa, chegar numa seleção brasileira. Eu sei que hoje, com a minha idade, é extremamente difícil já, né? Talvez, quando eu fosse mais novo, a possibilidade, enfim, real, seria muito maior. Mas, principalmente, eu tô no futebol, pra quê? Fazer meu presente de meio e dar tranquilidade pra minha família. E esses mercados possibilitam isso. Às vezes, a gente fica com a ilusão, ah, tô no Brasil, porque, ah, aqui dá mais visibilidade, dá isso, mas eu não tô jogando. Que visibilidade que eu vou ter, entendeu? Vou, de certa forma, pra um lado. O que você é bom, que já fez números muito bons no esporte, um ano parado, os caras... Pois é, o goleiro precisa de sequência, precisa estar jogando, precisa ter atividade. E quem não é visto, não é lembrado. É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem, óbvio, e seguir, cara, seguir, jogar, mostrar, mostrar seu potencial pra que as coisas possam, enfim, virar, né? Vamos dizer assim, né? Porque as coisas aqui no Brasil, pra mim, de certa forma, estavam indo por outro caminho. Então, busquei esse caminho alternativo e tô muito feliz por isso, cara, muito feliz mesmo. Me surpreendeu positivamente e não sei se voltaria pro Brasil, tá? Precisa ser realmente uma... alguma coisa bem legal, assim, pra eu poder voltar, senão, eu acho que fica um pouco difícil. Legal ouvir isso, que abriu-se um caminho muito bom, você deixar essa tua marca e que o pessoal continue vendo o que você já conseguiu deixar em nove jogos, né? É, exatamente. Esse é o meu objetivo, poder dar mais alegrias ainda ao povo, principalmente ao povo iraniano, né? Os torcedores, enfim, que me apoiaram, enfim, desde a minha chegada lá, é poder retribuir um pouquinho desse carinho, um pouquinho dessa alegria com o meu trabalho, que é o que eu sei fazer, é o que... é o que eu tô na luta aí desde 10 anos, 15 anos de idade, então, é o que eu sei fazer e... pra eu retribuir todo o carinho, todo o acolhimento que eu tive lá é dentro de campo, fazendo eles felizes pra que eles possam ir pra casa depois de um jogo com sorriso no rosto, né? Maravilha, então aproveita ainda se... não sei até quando vão as férias aí, depende também muito do que você fechar, mas aproveita aí, convite aberto pra temporada seguinte, a gente bater mais um papo nesse canal ou até outro, imagino mais nesse que o canal internacional abriu caminho muito bom pra ti. Pô, até a próxima, então, muito obrigado. Agradeço, agradeço a oportunidade aí também e as portas abertas, sempre que a gente tiver a oportunidade vamos falar assim, poder ajudar todo mundo que nos assiste também é um objetivo e esclarecer muitas coisas pra esse pessoal aqui que busca esse caminho também, né? Se eu puder ajudar aí, a gente tá sempre disponível. Valeu, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu, abraço.